3, 1, 2, 1, 2, 1 Meu orgulho caiu quando subiu a gor Aí deu ruim pra mim Que vai piorar Tá tocando moda de arrasar O chefeu assar Pessoal, pense o seguinte Enquanto canto os parabéns É pra ir embora, viu? Mas não é não Cheiro mandou liberar CV pra todo mundo aqui Até meia-noite, viu? Só até meia-noite, tá bom? Então, pode ficar à vontade Todo mundo aí, não é pra ir embora não É pra ir embora, é pra ir embora É pra ir embora, tô guardando samba Então, pra ir embora intimacy, mundo Me dá pra ir embora Amém já desse igual Água, te eu me dá 제�ce Bijター Em